Fala galera, acabei de receber da Lazer da Aventura a GBB da Army Arment, G36. Vamos ver o que vem na caixa. Bom, manual. Aqui está a criança. Um speed loader. Dois magazines, que já vem acoplado. E ela, propriamente dita. Em breve, faço o review dela para vocês. Valeu galera! Fala galera, estou aqui na área, beleza? Mais um vídeo de review. Dessa vez eu trago para vocês a GBB da Army Arment, G36. Essa é uma arma, então, propulsionada a green gas com blowback. E um blowback muito legal. Bom galera, é uma arma totalmente em polímero, exceto o seu trilho superior, alça e massa de mira, os dois trilhos laterais frontais e inferior. Ela possui um sistema de hop-up já interno, que você consegue acessar puxando o ferrulho aqui de cima. E aí, então, você consegue ajustar o hop-up. Essa arma possui um estoque rebatível. Então, você aperta um botãozinho aqui do lado e consegue rebater o estoque, fixando ele na lateral direita da arma. Possibilitando assim você entrar em ambientes um pouco mais restritos, em CQB mais apertadinhos. Basta você puxar o estoque, pronto, ele já está fixado novamente. O buttstock é de borracha, o que deixa a pegada um pouco mais confortável por conta do blowback, que eu vou mostrar para vocês um pouco mais tarde. Essa arma é totalmente ambidestra, então possui seletor tanto do lado direito quanto do lado esquerdo da arma. Ela possui o sistema seguro, semiautomático e full auto. Ela possui, então, o magazine. O Green Gas é colocado no magazine. Ela acompanha dois magazines Real Cap, com 25 a 30 BBs cada um. Aqui embaixo é a pálvula, onde você coloca o gás. Segundo o fabricante, 10 segundos é o suficiente para encher o magazine de gás. Então, aqui embaixo você coloca o magazine e o magazine Release você consegue efetuar apertando esse botão e puxando. Esses são os dois magazines que acompanham e você consegue acoplar o magazine ao outro com um encaixe aqui, que já vem exatamente para deixar os dois magazines juntos. Então, você consegue facilmente colocar um magazine, o outro fica preso e, se acabou a BB desse, você consegue colocar o outro facilmente. Beleza, galera? Vamos efetuar alguns disparos, fazer o FPS e mostrar o blowback dessa criancinha para vocês. Valeu! Vamos ao passo a passo. Bom, galera, é isso aí. Espero que tenham curtido, espero que tenham gostado. Deem aqui no like, dá o joinha aí, ativa o sininho e inscreva-se no canal, beleza? Valeu, galera! Logo tem mais! E aí, vamos lá!